Fala, meus queridos inscritos do meu canal do YouTube. Olha só, Douglas Bendis, blogueirinho, entrou na área novamente. Como vocês sabem, eu sempre posto aqui no meu canal vídeos com muita música, sempre falando sobre a interpretação ao violino de muitas composições populares e também tocando violino, a versão cover de várias composições, inclusive vou trazer em breve pra vocês algumas composições eruditas numa versão nova ao violino. E olha só o que acabou de chegar pra mim aqui em casa, presentão. Dá, quando essa caixa chega pra mim, nossa, eu fico muito feliz. Por quê? Esse é um dos meus principais patrocinadores e eles fornecem a erva mate, que é uma das bebidas que eu mais consumo no meu dia e é uma das bebidas que eu mais adoro. A erva mate pra mim é essencial durante as minhas horas de estudo e o meu dia a dia. Não sei se é questão psicológica, mas pra mim, muitos já me perguntaram porque, que veem lá no meu Instagram, né, que eu posto foto que tô lá tomando chimarrão e estudando, tô tomando um mate enquanto tô gravando. E, literalmente, o chimarrão muda a minha forma de me concentrar durante o estudo ou durante a execução em alguma gravação. e ajuda muito mesmo. Sem contar que é uma água saudável, né, ali com a erva mate, uma bebida típica aqui do Sul. Ela tem muitas propriedades medicinais que ajudam bastante. Então, a Fonte do Mate tem me mandado um exemplar, alguns exemplares das melhores ervas que eu sempre consumi quando cliente. e agora eu tenho a honra de ser patrocinado e apoiado pela Fonte do Mate Sudeste Rio Grandense. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço o meu chimarrão, como que eu preparo o meu mate. Bora lá, olha só. A erva que o Jefferson me mandou é fantástica. É a erva que eu mais gosto, que é a moída grossa. Essa aqui, ó, do pacote preto da Fonte do Mate Sudeste Rio Grandense, tá? É a moída grossa, erva mate nativa. Essa aqui é a minha favorita. Ele me mandou três pacotes dessa. Não sei se vai durar o mês, mas é a minha erva favorita. É capaz de eu tomar toda a erva antes. Mas ele mandou, ele mandou também essa aqui, ó, com sabor de laranja com gengibre. Olha só. A Fonte do Mate também tem vários outros sabores, tá bom? Eu vou deixar no final do vídeo, que vocês vão ver ali, todos os tipos de sabores que a Fonte do Mate produz. E essa laranja com gengibre, minha namorada adorou, minha mãe adorou, todo mundo aqui em casa adorou. E eu tinha um certo, confesso pra vocês que eu tinha um certo preconceito com esse tipo de erva. Não gostava, eu dizia que isso não era chimarrão de verdade. Só que, depois que eu peguei um pouco dela e misturei junto com a do pacote preto, né, que é a Fonte do Mate Moída Grossa. Depois que eu misturei, realmente ficou ainda melhor o mate. E tomando sozinha, também é fantástico. Então eu adorei bastante. Quero agradecer a Fonte do Mate Sudeste Rio Grandense por ter me enviado essa aqui, porque adorei. Pode mandar mais dessas com sabor, que são realmente muito boas. Então, pessoal, vou servar meu mate aqui com a Fonte do Mate Sudeste Rio Grandense, moída grossa, que é essa do pacote preto. E eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo o meu chimarrão antes de começar a estudar. Até vocês saberem, eu tô aqui preparado já pra começar a gravação de uma composição que vai pra um produtor musical sertanejo, pra quem eu trabalho. E, mas antes de começar qualquer trabalho, como eu disse pra vocês, preciso fazer aquele mate, como eu faço aqui. Não tem muita frescura, eu não cuido temperatura de água, eu não cuido... O que que eu faço? Eu aqueço a água até o ponto de ela quase ferver, tá? Eu não deixo ela ferver. Até o ponto de ela começar a chiar bem, então que ela fique agradável pra te tomar, mas que não queime a língua também. E também que tu não toma um mate frio, porque não é um tererê, né? Então, alguns gaúchos aí dificultam a vida de quem quer aprender a tomar chimarrão. Justamente eu fico dizendo que pra tomar o chimarrão a água precisa de uma temperatura específica em tantos e tantos graus. Eu acho que não. Acho que pra tomar o chimarrão basta jogar água pra dentro da cuia, ajeitar o mate, a erva ali dentro da cuia e tomar. Eu acho que quanto mais protocolo e mimimi tiver em cima de um simples chimarrão, até isso vão acabar. Então, bora lá, vamos tomar um mate, vamos fazer aqui. Olha só, eu pego a minha Rui da Gross, minha fonte do mate, aqui tá a minha cuia. Pessoal, uma cuia é algo extremamente barato aqui no sul, mas inclusive essa cuia, em algumas lojas, você vai encontrar cuias como essas em torno de 20, 30, 40 reais. Um absurdo. Eu compro dos índios que vendem na beirada do asfalto, sabe? Que estão vendendo às vezes na frente de alguns estabelecimentos comerciais. Os índios, eles vendem por 6, 7 reais. Aí vale a pena tu dar até mais pra eles, porque, cara, a qualidade do produto feito por eles é muito superior, é muita cuia que a gente compra em loja aí específica disso. Então, vamos lá, ó, fazer um mate na minha cuia. Pra vocês terem uma noção, interrompendo aqui enquanto eu boto a erva, pra vocês terem uma noção, essa cuia aqui me acompanha já faz mais ou menos 8 anos. Então, não adianta a gente pagar caro pra uma coisa, sendo que às vezes feito por pessoas de fundamento, como os próprios índios, e um preço acessível e justo pelo produto, vai durar muito mais. Bom, coloquei a erva aqui, ó, deixa eu tirar ela do pezinho, tá? Eu gosto de cuia sem o pezinho, tá? Porque eu gosto de segurar por baixo, assim. Então, coloquei a erva aqui, ó. Bom, a gente coloca a erva mais ou menos até aqui, ó, assim, ó, nesse sentido, tá? Eu procuro achar sempre a parte mais alta da cuia, tá? Que é pra onde eu vou jogar o barranco aqui, tá? A taipa do açude. Então, eu coloco assim, nesse ângulo aqui, ó, tá? A erva. Eu encho mais ou menos até aqui, ó, de erva, tá? Agora, quando eu for fazer o barranco aqui, isso aqui tudo vai ficar o espaço pra colocar água, tá bom? Bom, eu já tô com a água pronta aqui na minha garrafa térmica, tá? Então, agora eu vou ajeitar o mate. Eu gosto de fazer o mate assim, ó, sujar as mãos mesmo. Tem gente que usa aquela tampinha de plástico aqui, né, que ajuda pra servar o mate pra não sujar. Eu acho que o troço tem que ser mais raiz. A gente bota a mão aqui. Por isso que eu não uso uma cuia extremamente grande, né? Pra quem usa uma cuia grande, aqueles cuião, aí literalmente tem que usar uma tampa de panela aqui pra poder servar o mate. Então, como eu uso, eu gosto de uma cuia mais singela, assim, até mesmo pra não gastar muita erva, né, eu gosto, eu já prefiro assim, aí sim eu consigo utilizar a palma da mão pra servar o mate. Bom, colocada a erva aqui dentro, agora eu vou mostrar pra vocês, ó. A gente sacode um pouco. Prontinho, ó, tá feito o barranco, ó. Olha só. Feito o barranco, agora eu venho aqui, ó, no cantinho e coloco a água aqui. Bem devagar, pra não cair a taipa do açude, pra não cair o barranco. Feito. Coloco a erva até a beiradinha, ó, pra ela molhar aqui e já começar a firmar o meu barranco do mate aqui, ó. Ó, dou uns tapinhas. Olha só, não sujou a mão. Como a erva é moída grossa, ela não se agarra na tua mão, não suja tanto como a outra. A moída, a mais fina, né, que é a moída fina, aquela sim, aquela impregna na mão, né, tem que lavar a mão depois. Aí, então, tá servado o mate aqui, ó. Tá pronto, vocês viram. Eu não levei, tipo, não levei 30 segundos, ó. Botei a erva, sacudi aqui, peguei e agora eu coloco a bomba. Eu deixo a erva absorver um pouquinho da água até pra dar uma firmada, ó. Pronto, esperei 30 segundos novamente. Aí eu completo novamente com água. Ó, aconselho vocês a segurar ali em cima, vem com a bomba e colocou, ó. Tampou, tirou o polegar, pá. Vocês vão ver que quando vocês tiram o polegar a água desce um pouquinho. É sinal que não tá entupido o mate, que tá tudo certo. E tá pronto o meu mate, pessoal. Sem frescura, a água direta térmica, a erva fonte do mate sudeste o grindense, ela é uma erva extremamente boa e tu não precisa ficar te preocupando com caloria de água, tá? Então, tá feito o mate, tá aqui, rápido, prático, sem perder tempo. Hoje em dia, tempo é dinheiro e a fonte do mate veio pra agregar na vida da gente. É, aquele mate, né? Agora sim tô pronto pra estudar. Bom, pessoal, esse foi o meu chimarrão, o chimarrão do violinista Douglas Mendes. Espero que tenham gostado. Com apoio, claro, da fonte do mate sudeste o grindense. Essa erva eu recomendo. É a melhor. Um abraço e até o próximo vídeo.